Gente, começando o capítulo 3 do episódio 1 Vamos lá Vamos lá Onde é que tem Data post Aqui Achei um Data post Vamos lá Vai lá, vai lá e aqui O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa área... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?